Música 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 Eu sou uma menina a sete votos, pernas pra quem te quer, pra tu abraçar pra viver Sou uma menina a sete votos, pernas pra quem te quer, pra tu abraçar pra viver Música 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 Atenção, fundão! Música Galera, galera do fundão! Música Deus me livre de não ser maior Música 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 O que é isso?